Ninguém dá nada de graça, duas equipes de muita qualidade prometendo o jogão. É dia de Valência e Barcelona ao vivo na EA Sports. EA Sports ao vivo, jogo exclusivo, dando um alô direto de Valência, estádio Mestaia, para mais um jogo ao vivo. Eu sou Gustavo Villani, vamos ter o prazer de contar todos os lances para vocês ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. Dia de brigar por três pontos, é a luta para subir na tabela, é Valência e o Barcelona. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Villani, para animar os torcedores que vieram ao estádio. O time do Valência está escalado para o jogo. O time entra em campo no clássico 4-4-2, Caio. Sabe o que mais me agrada nesse esquema, além da compactação da equipe? O resgate da dupla de ataque, procurando a tabela, como era antigamente, com Romário e Bebeto, Rivaldo e Ronaldo. Grandes duplas que fizeram parte da história do futebol brasileiro. Olha como o Barcelona começa o jogo. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontos abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontos precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Caio, de todos os brasileiros que vestiram a camisa do Valência, só o Jonas passou dos 50 gols marcados. Bem demais. Jogou muito. O Jonas ficou 3 anos e meio no Valência. É durado pela torcida, porque ele fazia muitos gols em jogos importantes. Gols decisivos. Toca na bola o Barcelona. Começa o jogo, vamos nessa. Frank Denhon. Desarma, só na bola. O Caio, o Barcelona empatou no último jogo, no confronto com o Rirona. Mesmo com o apoio da torcida, o jogo não saiu do 0 a 0. Mas não acho que vão empatar de novo, não. A minha expectativa para hoje é de vitória. E a área em choque. Olha só a batida de longe. É hoje o dia, Caio. Migonda, dá alegria, Caio. Dia perfeito para desencantar. Temos o pior ataque do campeonato em campo. Para fazer, para desempatar. Mamar Dashmili. Incrível. Retoma a posse da bola. Vem o Valência. Vai puxando o ataque. E deu rebote, tá viva. Agora defende o goleiro com certa tranquilidade e alívio, Caio. É isso aí, essa foi tranquila. Mas a anterior foi sensacional. Atenção, teve gol no Santiago Bernabeu. Guga, saiu o primeiro gol do Filha Real. Agora tá 1 a 0 no placar, aos 22 do primeiro tempo. Valeu, Natália. Tamo junto. Não se intimida. Vai pra cima. Boa defesa do goleiro na bola enfiada. Lá vem ela. Tá livre. Pode descer pelo lado. Cruzou na área pro Bundogan. Subiu a bandeira. Não vale o ataque. Mas olha, foi por muito pouco. Faz a interceptação. De Jong, entrada limpa pra ele. Bola recuperada. Retomada, posse de bola. Bom corte na área. Rafinha. Com ela, Gundogan. Falta pro Barça. Pega a mão. Pega a mão. Vai na barreira. Lewandowski. E o árbitro indica mais um minuto pra bola parar de rolar. Drila o apito. Vamos pro intervalo com o empate. Como é que joga o Valencia, Caio? Olha, Guga. O 0 a 0 do intervalo não surpreende pro time que tem o pior ataque da liga. Difícil esperar algo muito diferente na segunda etapa. Trila o apito. Vamos nessa. Segunda etapa aqui no estádio Mestala. O zagueiro tá sem pai nem mãe. Que engrossada. Longe do gol. Mete o pé na forma. Arriscou da intermediária e acabou fazendo feio. Finalização completamente precipitada. É, Vilani, o jogo tá realmente muito truncado. E os dois times criaram poucas chances. Como os números tão mostrando. Se nada mudar, vai ser difícil sair do 0 a 0. Linda enfiada tem perigo. Olha só a defesa dele. Escanteio pro Barcelona, tentando pular a frente. Levanta pra área. Bloqueia bem o chute. Bloqueia bem o chute. Já retoma a bola do campo inimigo. Defendeu. E a bola tá viva. Venha com a gente assistir ao vivo a mais um espetáculo de bola. Só fazer e ficar com o chicote na mão. Salva o goleiro. Corta o passe, interrompe o ataque. E tem gol em Sevilha. Ramon Sanchez Pizguan. Então, Guga, foi o primeiro gol do Sevilha. Agora tá 1 a 0 no placar, aos 14 minutos da etapa final. Plantão esportivo, Natália Lara. Crack, valeu. Antecipou muito bem, fez o corte. O ataque marca a saída de bola. Pode fazer pra desempatar. Defendeu impedindo o gol. O jogo tá parado, vai subir a placa. Temos substituição. Atenção, mete o nome de refresco em Barcelona. Sale de la cancha. Com o dentro dos, Gundo Gato. Entrará em seu lugar com o ocho, Pedri. Cruzamento pro Rafinha. Tira o cruzamento pra longe. Ferran Torres, tô de olho. Robert Lewandowski. Que bício! Passou o rei de a trave. Que finalização, que bomba! Chegamos a marca de 30 do segundo tempo. Entrada limpa. Na moral, é dele. Pressiona e rouba. Continua no ataque. A torcida acredita até o final. Vai apoiar. Quero a vitória. Eles tão empurrando o time pra frente, Vilani. E torcedor é isso aí. Eles querem sempre a vitória. Ele foi pra dentro. Robert Lewandowski. Da vitória no finalzinho. Falta pouco. Difícil esperar uma reação agora. Olha aí o replay. Tava na cara que iam fazer esse gol. A pressão em cima da defesa tava enorme. Tava na cara que iam fazer esse gol. Tem mais bola pra rolar. Fim de partida dramática. Tão na frente. Mas não pode bobear. Quero ver. O Guaduro. O árbitro dá dois minutos mais. Como é a Lagave. Acabou. Fim de papo por aqui. O Barcelona leva a melhor no confronto de hoje. Três pontos na bagagem, Caio. Mesmo contra o pior ataque da competição. Jogar fora de casa é sempre um risco, Vilani. Mas a defesa mostrou porque é a melhor do campeonato. Não levou gols. E foi fundamental pro time sair com a vitória. Toca na bola o Barcelona. E foi fundamental pro time sair com a vitória. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto